Vamos começar pelo pior. O que é que você acha o mais fraco de todos? Eu acho que não é nem questão de ser o pior, esteticamente, essas coisas assim. É mais um gosto pessoal, porque eu não gosto do segundo filme. Não, é nesse sentido mesmo. Qual é o que você menos gosta? É o dois, é a câmera secreta, eu não gosto. Tá, pelo poster eu não tô conseguindo identificar. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu não tô conseguindo ver. Eu não tô conseguindo ver pelo... Eu acho que é o primeiro, é o primeiro lá. Esse aqui? É a primeira imagem. Eu acho que é. Que ele tá com a espada? É, tá com a espada. Esse aqui eu acho que é o primeirão, né? O Pedra Filosofal. É. Então, o segundo filme, que é o Harry Potter e a Câmera Secreta. E a Câmera Secreta. É o que você menos gosta. Ah, é um conjunto de coisas. Tem o Tom Riddle lá. Tom Riddle? É, porque aparece uma versão dele que foi criada a partir de uma memória que tava dentro do diário. E é a versão dele jovem, né? E eu não gosto da... Podemos falar em questão de interpretação, eu não gosto da interpretação do ator que fez lá. Quem é o Tom Riddle? Eu não tô lembrado não quem é. Eu não sei o nome de ator que ele fez, porque procura aí o ator que fez ele na Câmera Secreta. Tom Riddle é o Voldemort, se você não sabe. Ah, tá. Só que é o nome dele mesmo, né? Ah, tá. Então, deixa eu te contar. É porque eu não vi esse filme todo, não, tá? Eu acho que ele só deve aparecer mais da metade. É, porque ele só aparece na parte final lá aqui. Ah, tá. Ah, não. Ele aparece nas memórias, quando ele entra dentro do diário, assim. Inclusive, eu parei de ver o filme porque eu tava achando meio tedioso mesmo. Aí eu pensei, caramba, eu acho que o Andressa me falou que esse aqui é um dos mais fraquinhos mesmo, se eu não tô enganado. É porque, assim, eu acho que tem uma explicação. O primeiro é tipo, uau, o mundo de Harry Potter, o primeiro filme. É. Aí o segundo, é. Aí o terceiro, caraca, é o melhor filme. Já fica aí o spoiler, entendeu? Então, mas é curioso porque o primeiro e o segundo filme são dirigidos pelo mesmo diretor, o Chris Columbus, né? Que é o diretor de Esqueceram de Mim. Que é um diretor legal, ele, assim, mas o segundo filme me parece diferente do primeiro. O segundo filme me parece uma coisa meio Tim Burton, o clima. Tem algumas coisas que são bem aquela coisa meio... É, é porque vai na floresta, né? Tem as aranhas gigantes. Sim. Pô, massa. Qual o segundo que você menos gosta ou já começa a ser os que você gosta mais? O seis, que é o Enigma do Príncipe. Mas é por um motivo de que eu não gosto do Severo Snape, que é o personagem praticamente principal nesse filme, assim. Tá, eu acho que é esse aqui, né? E eu não gosto do personagem. Não, esse é o Ordem da Fênix, pelo pôster. Que maldade isso, deveria ter um... Eu não tô conseguindo, deixa eu ver... Aqui, Hail Blood Prince, eu acho que é esse aqui. Isso, Half-Blood Prince. Half-Blood Prince, tá. Mas é por questões de, tipo, não gostar do personagem do Severo Snape, que todo mundo fica... Ah, nossa, ele se redimiu. O canal Making Off tá falando aí que... Concordo que o segundo é o piorzinho, o Tom Riddle é a identidade do Valdemar, antes de virar Valdemar. Valdemar, eu gostei que ele colocou Valdemar. E Ordem, né? É, pronto. Valeu. Tá aí. Ok, então agora já começam a ser o meio, o miolinho ali, o que... Tá, deixa eu ver. Tá dividido entre gostar e não gostar. Temos ainda o primeiro, que é o A Pedra Filosofal. Tá, então... O 7 e o 8, eu acho que tá ali... No meio. Pode botar juntos, eu acho. O 7 e o 8 aqui, eu acho que são esses dois últimos aqui. É, acho que sim, é, que eles estão mais velhos, né? Se quiser botar os dois, isso. Assim? Ok. É, não é nem assim, só porque os outros eu gosto mais mesmo. Esses dois aí eu gosto muito. Você gosta, mas não tá... Só não vai pro topo da lista. O 4 e 5 também fica junto. O 4 e 5 seria o Ordem da Fênix e o... Cálice de Fogo. Cálice de Fogo, né? Isso. Então eles vão pra o terceiro lugar. Gosto muito, porque no Cálice de Fogo, por exemplo, trazem os outros alunos de outro colégio, então você conhece ali o universo de outras escolas. Pô, isso é uma coisa que eu não sabia do universo, então. É legal. Como eu não vi todos os filmes, eu não sabia desse lugar. Se não me engano, são 9. Existem outras Hogwarts, porque Hogwarts acho que é a escola da Inglaterra, né? Se eu não tô enganada, é isso? É. Fica ali, é isso. Então, fechando aqui o nosso ranking em segundo e em primeiro lugar, temos só duas opções. Em segundo, o primeiro filme, claro, porque a introdução visual do que a gente tava acostumado a ler, só ler, né? Certo. Foi incrível você ver atores, pessoas que você só imaginava como seriam. A materialização daqueles personagens que você só imaginava. É muito boa essa sensação. Muito boa. É muito legal. E tipo, não se decepcionar, porque às vezes você se decepciona, né? Quando você imagina uma coisa aí no livro, lendo o livro e vai pro filme, você fica, não era isso que eu pensava. Claro, claro. Você estragou a minha juventude, que nem os nerdola faz hoje em dia, né? É, muito comum. Você está estragando. Pronto, isso com o Harry Potter eu acho que não aconteceu, porque eu acho que os personagens são muito fiéis aos personagens no livro. É, toda caracterização. Tem o caso de Hermione, né, que o pessoal reclama, às vezes, porque no livro ela é uma menina dentuça. Dizem que é uma menina feia, digamos assim, né? Ah, tá, não sabia disso. Pelos madrões que eles falam. Só que aí no filme botaram a Emma, que é fofinha. Mas aí eles fizeram aquele cabelo volumoso nela pra tentar dar uma, né? É, mesmo ela sendo muito bonitinha já na época, mas ela, durante o filme todo, você sempre tem a sensação, no primeiro filme, ela tem a sensação de que ela tá bancando a nerdona, né? Que sabe tudo, né? Que é a sabichona da sala e tal. E quase como desajeitada nesse sentido, assim, tipo, ter consciência. Porque no livro ela era isso, né? Aham, sim. Inclusive, a atriz, Emma, ela, quando ela foi fazer, uma curiosidade aí, quando ela foi fazer literatura, acho que foi literatura que ela foi fazer na faculdade mesmo, quando ela respondia uma pergunta, as pessoas falavam, 10 pontos para a Grifina Horia. Diga aí, que vergonha. Pô, é... Você ia dar uma risadinha, mas é uma vergonha, né? Então, o primeiro lugar para Desamore é o prisioneiro de Azkaban. Prisioneiro de Azkaban. Por quê, Andressa? Porque, assim, um personagem que, fora, assim, o trio, né, que todo mundo ficava... Ah, e o trio de ouro, né, que são os melhores personagens do livro, o Sirius Black é um personagem que eu gostei desde que é a primeira vez que eu li. Porque é aquele cara que, tipo, passou 12 anos numa prisão, velho, por algo que ele não fez. Sendo que ele era um cara muito... Um personagem muito foda, assim, muito incrível, cheio de tatuagem. Sim. Inclusive, é o nome do meu cachorro, né? Pô. Sirius Black. E era um personagem... Foi um personagem injustiçado. Eu acho que ninguém vai ler aí. As pessoas já sabem, né, que ele morreu no quinto filme. E, tipo, tristeza, assim, velha. Porque ele é, digamos assim, que ele era a única família de Harry. Porque ele era o padrinho, ele era o melhor amigo do pai de Harry. Ah, tá. Então, tem esse lance de amizade também, que a gente lê muito. O livro é muito sobre isso. Então, o Sirius, ele era o melhor amigo do pai de Harry. Ele foi colocado como padrinho de Harry. Só que aí, né, fizeram toda a mutreta lá pra poder culpar ele pelo assassinato dos Potters. E, coitado, passou 12 anos na prisão, saiu. Não conseguiu provar a sua inocência e morreu como vilão, né? Digamos assim. Mas tu tá falando, assim, que é um personagem injustiçado só... Em geral, não foi uma coisa que tem uma diferença entre o filme e o livro, não? Não, não. No livro ele já é, assim. Em geral, e também o filme tá mais dark, tá mais dark, assim, mais... Uma áurea, assim, mais... É, eu sei que esse é o filme preferido pela maioria dos críticos que não são... Tipo assim, ah, não sou do universo Harry Potter, mas assisto pela popularidade. Esse é sempre o preferido da galera. Não, mas que massa. Que massa. Não, mas 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 que massa. Obrigado.